O superávit de 424 milhões de dólares, registrado pela balança comercial no primeiro mês de 2011, foi o primeiro nos últimos três anos para meses de janeiro. Foram 15,2 bilhões de dólares em exportações e 14,7 bilhões de dólares em importações. Minério de ferro, autopeças e motores para veículos impulsionaram o resultado. Outro fator que ajudou no desempenho foi o crescimento das exportações para todas as regiões do mundo. Tanto para os países desenvolvidos, baseado na recuperação de mercados tradicionais como a União Europeia, quanto para os países em desenvolvimento. Destaque para a China. Geralmente o mês de janeiro é o mês que a gente apresenta um crescimento pequeno das exportações brasileiras e em alguns anos com déficit, ou seja, as importações sendo maiores que as exportações. Nesse mês de janeiro nós tivemos um aumento, como eu disse, recorde, comparado aos meses de janeiro de toda a história do comércio exterior brasileiro e as exportações cresceram mais que as importações. Então, portanto, produzir um superávit e um bom resultado para a economia brasileira.